As maiores e melhores oportunidades em ônibus usados reunidas em um só lugar. Canal Ônibus em Trânsito, aqui você acompanha grandes negócios como este. Temos cinco unidades com as mesmas características. Trata-se do Marco Polo Torino Urbano, ano modelo 2009. Montado sobre chassis Volkswagen 17230, motor MWM, excelente custo-benefício. Veículos robustos com baixo custo de manutenção. E olha o diferencial aí, meu amigo. Conta com sistema de ar-condicionado e ar-condicionado gelando. A qualidade do veículo é fácil, meu amigo. Dá uma olhadinha, carro lacradinho. Volto a dizer, são cinco unidades. Você pode observar comigo, as janelas também são fechadas. Inclusive, ali, as do meio, você pode perceber que são janelas fixas com borrachões. Lógico, possui sistema de ar-condicionado. Os veículos são todos revisados. Três portas, tudo genuíno de fábrica. Dá uma olhadinha na qualidade que temos aqui, meus amigos. Inclusive, você adquirir mais de um, com certeza terá um desconto bem bacana. Alô, você que procura urbano com qualidade e equipado com ar-condicionado ainda, a oportunidade está aqui. Olha o detalhe do painel traseiro. Toda a parte de iluminação funcionando 100%, não só iluminação, como o veículo todo passou por revisão. E eles são equipados com sistema de elevador. É isso mesmo, acessibilidade. E aí, chegamos ao interior, da forma em que está aqui, será entregue ao novo proprietário. A catraca, tudo o que você está vendo na imagem, vai com o carro. Interior, tudo 100%. Aí estão os dutos do sistema de ar-condicionado. Balaústres, corrimãos, iluminação de salão, tudo 100%. Aí está o local destinado a pessoas com necessidades especiais. Bancadinha perfeita, em ótimo estado de conservação, fácil manutenção e limpeza. Olha só o detalhe, pessoal. Aí sim, é ferramenta de trabalho. O carro conta com 39 lugares. Meus amigos, está aí o urbaninho bacana para você trabalhar, hein? Ou, de repente, você precisa de um carro reserva ou para fazer aqueles transados do pessoal religioso, colégios e tudo mais. Aí está a oportunidade. Volto a frisar, ar-condicionado operando. Aí a bancadinha, rapaz. Perfeito estado de conservação. E o painel de instrumentos do VoxBus, tudo operando 100%. Os veículos estão disponíveis para toda a prova e avaliação. O investimento são R$ 90 mil. Veículos encontram-se na cidade de São Paulo, capital. Aí sim, documentação. Tudo em dia 2024, licenciado é o padrão da BRBus. Não esqueçam, entrem em contato imediatamente com o Hélio. Segure a sua unidade. Lembrando sempre a ele que viu aqui no canal Ônibus em Trânsito. Assim, você nos ajuda a continuar criando conteúdo e oportunidades como esta. Forte abraço a todos, excelentes negócios e sucesso sempre!